Olá amigos e amigas do canal da Classify Carros, sejam muito bem-vindos! Esse é um carro Premium da BMW, uma X5, ano 2014, versão Experience, motor 4.4 de 408 cavalos. Um SUV inegavelmente luxuoso, maravilhoso, e que você pode negociar diretamente com o proprietário. Ele está à venda através do Direct, e você pode ver mais informações, preço e contato diretamente com o proprietário em nosso site classificarros.com.br Essa versão é uma X-Drive 50i, com pouco mais de 80 mil quilômetros, LED nos faróis, Xenon, sensor de estacionamento dianteiro e câmera dianteira. Essas rodas são aro 19, pneus novíssimos, um carro de total procedência, SUV Premium com teto solar, refinado, acabamento em couro. E só na Classify Carros você vê todos os detalhes do veículo que está interessado para fazer a melhor compra com tranquilidade e segurança. Veja os detalhes do acabamento do painel. Ele conta com o teto solar elétrico. O ajuste dos bancos eletrônicos, também com memorização. O ajuste também eletrônico aqui da coluna da direção. Som de alta qualidade da Harman Kardon. Veja só os detalhes do acabamento dessa X5. Vídeos elétricos nas quatro portas. Abertura interna do porta-malas. Ajuste dos faróis. Aqui nós temos o ajuste da coluna de direção. Iluminação aqui na parte inferior do nosso alho. Para você que gosta de todos os detalhes, pode acessar nosso site classificarros.com.br. E essa é a chave da X1 com acionamento das portas e também a abertura do porta-malas. O sistema Start-Stop. Volante multifuncional com comandos do piloto automático, comandos do som, pedal shift para troca de marchas. O ar-condicionado aqui do Alzone. Também tem saída de ar externa. Lembrando que esse carro são sete lugares. Vamos mostrar todos os detalhes para você nesse vídeo também. Aqui o câmbio automático de oito marchas. Estacionamento, freio de estacionamento eletrônico. Os comandos da multimídia. Aqui o porta-objetos. Também com tomada 12 volts, tomada P2. Vamos ver aqui no detalhe. Multimídia, som, navegação, GPS. Uma multimídia completíssima nessa X5. Vamos mostrar a parte traseira para vocês. Comece o V com sete lugares. Já vamos mostrar a terceira fileira. Aqui nos bancos nós temos apoio de braço. Um porta-copos. Esses bancos, eles têm ajuste tanto no encosto quanto longitudinal. Nós conseguimos afastar ele para frente ou para trás. Aqui saída de ar. Também na parte traseira. Com comandos da temperatura e comando de ventilação individuais. Logo abaixo aqui, tomada 12 volts. Duas telas traseiras. Porta-objetos. Vamos aqui mostrar. Nós estamos com uma fileira de banco recuada. Com um assento recuado. O outro aqui aberto para vocês verem todos os detalhes. Tem saída de ar também aqui na parte traseira. Autêntico SUV luxuoso. Para você aí que é exigente. Quer um carro para viagens. Com toda a segurança que uma BMW pode oferecer. A abertura do porta-malas eletrônico também. Veja que ele abre em duas partes. Essa é a parte traseira. Do porta-malas. Esse banco pode ser facilmente recuado. No caso, teria que abaixar o assento da segunda fileira. E aqui, o fechamento da tampa traseira. É um veículo de qualidade. Que pode ser avaliado por você também em nossa loja. Se você quer ver esse carro com toda tranquilidade e segurança. Pode agendar uma visita. Você pode ligar em nossa loja. Falar com nossos consultores. Ou ainda, diretamente com o proprietário. O telefone está em nosso site. Classificarros.com.br Você vê lá mais informações do veículo. E também pode simular financiamento. Acessando nosso site. E enviar sua proposta. Em caso de troca. E ter um atendimento exclusivo. Essa é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Negociando veículos. E sinoprocín. Tife�� veículos.